É o Gazeta Entrevista, já estamos de volta. Esse primeiro bloco de entrevistas, vamos falar sobre política. Mas antes, deixa eu dar aqui um recado de saúde para você que quer cuidar melhor da sua aparência, do seu sorriso, da sua saúde bucal. Olha, não precisa mais esperar. Você pode procurar a Clínica Odontológica Sorriso Saúde, que oferece vários tratamentos, clareamento, restauração, canal, ortodontia, implantes. A Sorriso Saúde conta com profissionais altamente capacitados e especialistas em todas as áreas da odontologia. Com equipamentos modernos, material de qualidade, você vai ter toda a assistência que merece para cuidar da sua saúde bucal da melhor forma possível. Marque sua avaliação sem nenhum custo. Você vai sentir segurança para fazer o seu tratamento odontológico na Sorriso Saúde. Fica ali no final da Avenida Ceará, próxima à Quarta Ponte, no telefone 3224-1700. Clínica Odontológica Sorriso Saúde, proporcionando o sorriso perfeito. Eu vou chamar para cá o meu convidado desse primeiro bloco, o presidente estadual do PSDB, o ex-deputado federal Márcio Bidar. Por favor. Tudo bem? Como vai, Rogério? Boa noite, seja bem-vindo. Prazer. Prazer é nosso. O presidente do PSDB, ex-deputado federal, que não vem aqui no Gazeta Entrevista desde o resultado das eleições do ano passado, que ele disputou. E é também uma oportunidade para fazer uma análise do cenário político, nacional e local e ouvi-lo depois de tanto tempo. Então, presidente, como é que o senhor está de volta ao Acre, de volta ao debate político? Primeiro, muito obrigado, TV Gazeta, por me dar essa oportunidade de conversar com milhares de acrianos da capital, do interior. Vir aqui nesse local me faz lembrar da campanha, de alguns debates. E eu quero dizer que não me arrependo do que fiz. Mas, ao contrário, eu agradeço, sou grato às pessoas que estiveram comigo naquela caminhada. Fizemos uma campanha com muita dificuldade, mas maravilhosa. Superamos as dificuldades, fui para o segundo turno e chegamos ali no segundo turno. Uma eleição muito disputada, aliás, a eleição de segundo turno mais disputada do Brasil no segundo turno foi a nossa, aqui no Acre. Não foi dessa vez, mas vai acontecer. A liberdade, a democracia, a prosperidade ainda vão vencer as eleições e eu estarei vivo para ver isso acontecer. Na verdade, a eleição passou e esse ano de 2015 começou com muita turbulência política ainda e o seu partido, o PSDB, tem sido um dos principais protagonistas do questionamento político no Congresso, aqui no Estado. Enfim, porque depois das eleições ficou muito claro o cenário do Brasil real, com os problemas, com a crise econômica e com muita coisa que era discurso, mas não virou prática. Nesse ponto de vista, nessa linha de raciocínio, como é que o senhor avalia o cenário? Olha, eu acho que o Brasil acordou. Até mesmo algumas lideranças nacionais do meu partido, do PSDB, eles não tinham ainda, claro, o perigo que é o PT governando o Estado do Acre, governando o Brasil, o perigo para a democracia, o perigo para a economia. Como o PT tem uma visão totalitária, ele acha que o Estado lhe pertence, que ele pode fazer no comando do Executivo o que for melhor para o partido e para os companheiros, em detrimento do que é melhor para a maioria da população. E ambos esconderam uma realidade, para não dizer que mentiram na época da campanha. Tanto o governador Sebastião Viana, quanto a presidente Dilma Rousseff, eles venderam um cenário que não era verdadeiro. Quem não se lembra aqui no Estado, da campanha que eu sofri, quando o governador dizia que eu, ganhando a eleição, os terceirizados não receberiam, seriam demitidos. Pois bem, ele ganhou a eleição e você tem milhares de terceirizados que não receberam nem o dezembro. Além do fato de que em plena alagação, no auge da alagação, na semana pior da alagação, o governador mandou que as terceirizadas demitissem 30% um corte raso de todas elas. O mesmo cenário no plano nacional. A presidente da república, quando o Aécio Neves disse que foi um estelionato eleitoral, é porque ela, no cargo, ela vendeu uma realidade do Brasil que não existia mais. E ela sabia que essa realidade não existia mais. Agora, o povo que tem reconduzido os governos do PT, sempre, já são décadas, tanto aqui no Acre como no plano nacional, e o povo referenda tudo isso. Então, na verdade, não tem uma certa legitimidade para agir o partido, os governos? Não, uma certa legitimidade tem. Agora, no processo democrático, como eu gostaria que ela fosse como você deu a entender. Você deu a entender, e eu concordo com isso, que deveria ser assim. Cada candidatura, cada aliança, apresenta o seu programa de governo, e eu apresentei o meu programa de governo, junto com a Aécio Neves, e aquele que vence as eleições vai cumprir o programa de governo. Só que, na prática, as coisas não têm sido tão bonitinhas assim. Há um império do dinheiro, e agora nós estamos vendo os escândalos envolvendo o Petrobras, o BNDES, o Tribunal de Contas da União, disse a semana passada, retrasada, com todas as letras, que houve crime de responsabilidade. O governo, por exemplo, usou dinheiro da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do BNDES, para tampar rombo da sua gestão. E as campanhas são milionárias. O governo faz campanha que não tem quem aguenta. E eu tenho certeza que o seu telespectador, que quer muito no Acre inteiro, sabe o que eu estou dizendo. É só você ligar a televisão e ninguém lembra mais a quantidade de dinheiro, mas são milhões, milhões e milhões. Então, a disputa democrática não é tão igual assim. Enquanto eu consigo, junto com o Tião Bocalon, fazer uma campanha de 2 milhões de reais, o governo declara 17 milhões de reais no Acre. Isso sem contar a quantidade de funcionários que são cargos de confiança, que se gastam no Acre quase 10 milhões por mês desse valor, que vão para a rua fazer campanha. Essa questão do poder econômico... Então, nós estamos assim, igual, né? O poder econômico influenciando a política, as eleições principalmente. É um debate que ganha corpo lá no Congresso e aí entra em pauta também a reforma política. No caso, o PSDB, o que tem feito para colaborar com esse debate? Mais do que isso, propostas concretas para mudar essa realidade. O PSDB defende o voto distrital misto, porque é uma quantidade sendo eleito para o distrito, uma outra quantidade sendo eleito no sistema atual, que é o proporcional. O PSDB defende que o financiamento de campanha exclua as empresas que têm algum negócio com o Estado, como é no Japão. O Estado, todas as empresas que têm algum negócio, direto ou indireto, com o Estado, não podem ser doadoras de campanha, por uma razão muito óbvia. Nós defendemos o fim da coligação proporcional e a lei de cláusula e barreira, com outro nome, mas aquela mesma lei de cláusula e barreira. Qual é a finalidade? A finalidade é você diminuir a quantidade de partidos que existem no Brasil hoje. Tem 28 já na Câmara Federal, tem 32 no total, tem mais 6 na fila para serem registrados. E isso tudo significa dinheiro, gastos. Eu fui o primeiro secretário da Câmara Federal. Eu posso te dizer, não há mais espaço físico na Câmara para suportar tanto partido. É, o limite já chegou. Agora, presidente, a questão é, com essa turbulência política, com os escândalos, cada dia aparece uma novidade, como fazer para criar uma agenda positiva para o país? Porque não é só quem está no governo, o PSDB, a oposição, também tem essa responsabilidade. Tem. E tanto que nós não fazemos o que o PT fazia. O PT fazia uma oposição contra o país. O PT votou contra coisas importantíssimas. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal. Porque a oposição tinha que votar tudo quanto. O PSDB não faz assim. Então, nós vamos votar com os ajustes fiscais que o ministro da Fazenda está defendendo e que nós entendemos que deve ser feito no Brasil. Agora, cobrando, como é o papel da oposição, que o governo faça parte dele. Por exemplo, de diminuir o tamanho da máquina pública. Aqui no Acre, na época da campanha, eu disse, me parece até que o atual governador pegou essa proposta minha da campanha. Porque ele elegeu três mulheres para tentarem ver como pode economizar dinheiro. É, criou-se um comitê gestor do gabinete com a secretaria de gestão. Pega meu programa de governo que ele diz exatamente como fazer. Eu que propus isso na campanha. O Acre tem que diminuir o tamanho do governo. Essa máquina não pode ter 67 órgãos públicos. Não pode gastar mais de 100 milhões de reais por ano com um cargo de confiança. Tomara que eles consigam fazer isso agora. Eu propus na campanha essa medida. O governo federal tem que fazer a mesma coisa. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos ainda são a maior economia do mundo. E tem 15 ministros, 15 ministérios. O Brasil tem 38. Então, embora que esses recursos possam não ser tão significativos para o país, mas o que é significativo é o exemplo. Quando eu propus na campanha de governador que eu eleito, não ia esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal, ia mandar para a Assembleia um projeto de lei para acabar com a pensão de ex-governador, eu sei muito bem que não é isso que vai resolver o problema do Estado. mas é o exemplo. Como é que você vai governar em tempo de crise, mesmo em qualquer tempo, com austeridade, com economia, cobrar da secretaria, se você mesmo não dá o exemplo. Então, falta o governo. O PSDB colabora com aquilo que é bom para o país e aproveita para cobrar aquilo que o governo deixa de fazer. Agora, voltando aqui para a nossa realidade. O senhor é presidente estadual do PSDB e aí já se fala que, em breve, o deputado federal Major Costa deve assumir a direção do partido e se especula muito sobre o seu futuro político. Se vai ser candidato ano que vem, se vai ser candidato em 2018, o que é que vai fazer durante esse tempo. E agora eu lhe pergunto, o que o senhor pensa daqui para frente politicamente? Olha, Rogério, eu talvez seja a primeira vez que eu vou dizer o que não é segredo, eu tenho comentado isso. Eu acho, e tenho me pautado assim, é preciso trabalhar com a realidade, não ficar dando murro em ponta de faca e, de fato, procurar fazer aquilo que você prega. Eu venho dizendo ao longo de todos os tempos da importância da renovação, da importância de você não fugir daquilo que as pessoas estão dizendo. Então, por exemplo, o resultado das eleições do ano passado, elas deram ao atual senador Gladysson Cameli o cartão preferencial. Da mesma forma como eu tive esse cartão preferencial nos últimos quatro anos, na minha humilde opinião, o Gladysson saiu da eleição credenciado. Portanto, se o senador Gladysson Cameli quiser, ele conta com o meu apoio, com a minha simpatia, para se viabilizar como nosso nome para o futuro. Se ele não quiser ou não puder, eu estou preparado para qualquer desafio do futuro, não do ano que vem. Eu tenho que ter responsabilidade de resolver problemas que eu herdei da campanha passada. Eu não tenho por que negar. Está registrado, dívidas de campanha estão registradas, estão registradas pelo PSTB, mas a responsabilidade é minha. Então, eu tenho outro foco para cuidar das coisas que sobraram da campanha de 2014. E o deputado Rocha, numa transição normal, pacífica, dentro do PSTB, vai assumir a presidência no começo do mês de junho, que é a data da convenção. Mas eu estarei aqui, ao lado dele, ao lado dos prefeitos do PSTB, ao lado dos próximos candidatos, ajudando o meu partido, o PSTB. Eu tenho certeza, no plano nacional, que o PSTB está muito bem colocado com o Aécio, que ele não gosta que diga isso agora, mas é indiscutível que ele é o nosso nome, ele é o nosso pré-candidato à presidência do Brasil. Aliás, cruzei com ele rapidamente no Diretório Nacional, eu disse que estava vindo para cá, e ele mandou um abraço, ele não esquece disso, e eu também estou ali sempre para lembrar, a terceira maior votação do Aécio no Brasil foi aqui no Acre. Foi São Paulo primeiro, 64%, Santa Catarina com quase 64%, e depois o Acre com 63%. Eu tenho certeza que um dia o Aécio vai ser presidente do Brasil, e vai poder não só dizer muito obrigado, mas como também ajudar a gente a sair do atoleiro que nos metemos. Conversei aqui com o presidente estadual do PSTB, o ex-deputado federal, Márcio Bittar. Muito obrigado pela vinda. Rogério, eu que te agradeço, quero mandar um abraço a todos que estão nos assistindo, dizer que estou aqui do mesmo lado, na mesma caminhada, e como eu disse logo que terminou a eleição, como com mandato ou sem mandato, disputando ou não disputando eleições, eu vou continuar como brasileiro, como cidadão, essa mesma luta, que eu acho que é a luta do povo brasileiro, para fazer com que o Brasil volte a respirar liberdade, democracia, respeito, e que a democracia volte a imperar no Brasil inteiro. O que eu espero é que a gente não perca mais o bonde da história, como perdemos agora com a Petrobras, que era para sermos autossuficientes em petróleo, e hoje ainda compramos petróleo dos Estados Unidos, que esse sim alcançaram a autossuficiência em 2014. Muito obrigado pela oportunidade, estarei sempre aqui ao lado de vocês, e um dia a vitória será nossa. Um abraço, fiquem com Deus e muito obrigado. Bom fim de semana. E o Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha, a gente volta depois do intervalo, não saia daí. E o Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha, e a gente volta depois do intervalo, e a gente volta depois do intervalo, Obrigado.